Aplausos É vida, vida, que amor, brincadeira, Vera Eles amaram de qualquer maneira, Vera Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor vale a pena Pena, que pena, que coisa bonita Diga qual a palavra que nunca foi dita Diga qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor valerá Eles partiram por outros assuntos, muitos Mas no meu canto estarão sempre juntos, muitos Qualquer maneira que eu cante e canto Qualquer maneira me vale a pena Eles se amam de qualquer maneira, Vera Eles se amam a vida inteira, Vera Qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor valerá Pena, que pena, que coisa bonita Diga qual a palavra que nunca foi dita Diga qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor valerá Qualquer maneira de amor valerá Eles partiram por outros assuntos, muitos Os pais do meu canto estarão sempre juntos Muitos de qualquer maneira que eu cante esse canto Qualquer maneira me vale cantar Eles se amam de qualquer maneira, Vera Eles se amam dentro da vida inteira, Vera Qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor valerá Pena que pena, que coisa bonita diga Qual a palavra que nunca foi dita diga Qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor valerá Qualquer maneira de amor valerá O que é isso?